Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA V, agora no PS4, aqui com o grande Nicolas. E aí, grande Nicolas. Isso aí, vamos lá, vamos lá. E essa galera assim, insana aí, que tanto a gente gosta. Cadê os carros lá, velho? Aqui, ó. Qual que você vai... Cara, eu tô pensando aí com o X80 nessas estruturas acrobáticas. Que rola, velho. Hum, se bem que é looping, velho. Não, tanto faz, velho. O que importa é a diversão. Ué, velho. Eu hoje TV em ti, minha, nossa. Nossa, não deu tempo de escolher, galera. Mas vamos lá, hein. Meu Deus. Mano, é hoje que eu rodo esse canário. É mentira, canário. É, eu nem sei o carro que eu fui, velho. É o Tyrus. Não sei, Tyrus alguma coisa. Por que é o Tyrus? Caraca, olha só, hein. Eu tô na Ud School aqui no PS4, gente. Não, não, não. Tem todo mundo ali, ó. Tem um ali que tá fazendo cobrir pra você, velho. É, tem o meu parceiro ali, mano. Bora. Show, foi. E bugou a largada pra mim, velho. Você é louco, hein. Ah, por que que tá ali pra primeira pessoa? Olha. Uai, ai, olha, olha. Que isso, velhinha. Ai, não, 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 não. Nossa, gente. Ah, só eu caí, velho. Falou, Nicolás. Aquele abraço, mano. Falou com maldade, velho. Uh, falou. Eu tô de boa aqui. Nossa, tá todo mundo se batendo, velho. Essa loucura que eu queria ver, mano. Bora, bora, bora. É, queremos rachados, né? É, todo mundo tá rachando a cuca aqui, gente. Uou, uou. Nossa. Ai, caraca. Peguei a chupã, te peguei. Caraca, que loucura, velho. Jogo da mente, ó. É pra esse lado e é pro outro aí, ó. Nossa, você vai ver o que é jogo da mente na frente aí, velho. Cê é louco. Não entendi mais nada, velho. Caraca, mano. Caraca, eu nem sei o que eu tô fazendo. Parece Hot Wheels, né, velho? Parece Hot Wheels, Nicolás. Olha a posição que eu estou... Minha, nossa. Tem primeiro, né? Tem primeiro. Pode falar, né? Tem... Ah, não, 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 não bate no looping, velho. Não! Não me jogue. Roda esse maluco! Sai daí, ô vacilo. Pô, eu dei um ali, velho. Eu não quero nem saber. Caraca, de novo? Ah, como é outro? Eu tô com sangue nos olhos, gente. Olha ali. É minha chance de ganhar uma posição, hein? Boa. Boa, Nicolás. Ganhei. Ai, quem que tá com os íris aqui atrás de mim, velho? Não, 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 não. Não vem, cara. Não vem que não tem, mano. Cara, é muito louco, né? Ah, ele vai chegar, ele vai chegar. Caraca, vai, vai, vai. Pega o Nitro Burst. Olha, ali é o famigerado looping, né, velho? Ali é o famigerado looping. Caraca, velho. Que isso? Você tá se divertindo muito. Nossa senhora, cruz. Você não viu nada, Nicolás. Meu Deus do céu. Olha esse wallride infinito, velho. Tem que descer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vira. Foi. Ai. Mano, meu braço tá doendo aqui, que o volante tá pesado, mano. Minha nossa. Como assim? Foi uma piada, né? Foi uma piada. Não, não, entendi. Falou, mano. Rodei geral, gente. Quase passei. Ah, eu tô nem aí. Bora, mano. Bora, 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 bora. Ah, agora fechou a primeira volta, eu acho. Não, Jonei. Não, Jonei. Não. Nossa, Jonei. Não. Ah, velho. Olha o que fizeram comigo. Que isso, gente? Que é o que eu passo com você, hein? Nossa, que covardia, velho. Foi covardia todo mundo. O que fizeram com você? Me fizeram com você. Nossa, velho. Nem vou te contar, rapaz. Me amassaram na parede, velho. Me amassaram, literalmente. E aí, pra ter a primeira volta, hein? Felizão. Ah, velho. O cara veio me rodar. É, Bionicolos. Como é que é o nome do cara? Não consigo enxergar. Bruno 9. Bruno 9. Ah, ô louco, hein, mano. Não pode... Ah, ô, Jonei. Você é bobo, mano? Você é bobo, velho. Nossa, Jonei. Olha. Ai, eu queria... Ah, como é que é? O feitiço vira como feiticeiro, né? Tentei rodar o cara. Isso acontece, é triste, né, velho? Olha isso, velho. É o jogo da mente aqui, Nicolas. Você olha pra um lado e tem que virar pro outro. Caraca, mas é uma estrutura louca, né? Nossa, as corridas são muito competitivas, galera. Ô, Nicolas, você tá ligado que tem um modo aí que você tem que apostar 20 mil pra entrar na corrida, né? Como assim, velho? Não tô ligado. Ah, se bem pra você, Hakizan. Vamos lá. Olha só a briga aqui, gente. Briga insana aqui. Briga, você tá em primeiro ou você não tá em... Eu tô em quinto, hein? Você tá lá em quarto. Ah, como assim lá em quarto, velho? Tá todo mundo junto, os quatro primeiros aqui, ó. Olha lá, eu em terceiro. Olha quem tá em primeiro, Nicolas. Olha ali, ó. Entrou em primeiro, ó. Mentira, mentira. Ó, entrou em primeiro. Ainda não? Então, olha agora. Olha lá. Olha lá. Nossa. Tô olhando. Não entrou? Como não, velho? Olha quem tá em primeiro. Olha lá, ó. Parabéns. Sai daí, eu vacilo. Liderando a corrida aqui, gente. Caraca, velho. Tá todo mundo junto aqui. Só não vê quem não quer, mano. Só não vê quem não quer. Vamos lá. Tá chegando no final da corrida, gente. Mentira. Mentira. Tá chegando no final. Tem que passar desse cara. Eu tô buzinando na curva. Passei, passei, passei. Isso agora é a hora. Ai, caraca. Não, não, não. Calma, não errei. Tem muita pressão, velho. Quando você tá em primeiro, você não consegue. Eu tô em segundo. Por isso que eu não tô tão pressionado assim. Uh, vai, mano. Vai, vai, vai. Caraca, mas é uma gestura louca, né? Ah, galera. Eu merecia ganhar em primeiro essa. O Vitor Blanco vai levar o título. Ai, quando eu tomo a TNC, eu vou estar feliz, né? O que importa é a diversão, velho. O que importa é mostrar a corrida, velho. Não, não me enroda, velho. Não, não. Por favor, não. Para. Com certeza o que importa é mostrar a corrida, velho. Sai, sai. Que corrida, inclusive. Que corrida, gente. Ó, o Canário. Não me enroda, Canário. Não me enroda. Não me enroda. Passa, passa. Pode passar. Ó, o Canário. O Canário não fiquei em último, velho. Não, ele e eu fiquei... Ah, não, não, não. Eu só tinha 9, né? Então me saí bem. Vamos ver aqui o placar de líderes. Aí, não fiquei em último, cara. Poxa. Caraca, Nicolas, você foi super bem, mano. Olha só. Obrigado, hein. Galera, se vocês curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o like. Não esquece de ver o canal do Nicolas lá também. E vamos ver aqui quem fez a melhor volta. Fui eu. Será que eu... Será que eu... Não foi nada, velho. Quem fez a melhor volta. Esse cara joga muito, hein, velho? Canário, né? Caraça, acho que é Canário isso daí. Foi azar então, hein? Mas, ó, por milésimos, velho. Eu... Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Falou!